Você tem que sempre estar fazendo algo para inovar, sempre tem que estar inovando. Não importa o que seja, você tem que inovar. E essa daqui é a minha exposição dos preços que estão na promoção na Semana do Mercado. E para fazer esse tipo de exposição, eu fui lá no Mercado Livre e pesquisei por display de acrílico de papel. Você pode colocar display, expositor de promoção. E eu escolhi esse formato aqui, você pode colar ou parafusar ele em uma madeira ou na parede. Na verdade são 12 módulos, né? Eu coloquei atrás daquelas lousas, pentei de branco, só que você pode ver que está faltando uma ali e uma carro. Porque vem com 5 no pacote. O ideal seria você ter uma madeira de algum móvel antigo, ou algum móvel que você se desfez, para colar aquelas placas de acrílico para você poder retirar na noite, para você não ter perda, avaria, se alguém tiver a maldade de querer estragar. Eu fiz isso. Para variar, bem na minha vez, não tinha nada e eu queria fazer. Por isso que eu comprei uma lousa. Por isso que você vai ver aqui em algum lugar que está verde. Porque não tinha aquela lousa branca. Aí eu tive que comprar aquela verde e pintei com spray branco. Aquelas partes verdes, como o acrílico ia ficar na frente, eu falei, não vai precisar pintar nessa parte. E essa sacada eu peguei lá no canal do Antônio, falando do Mercadinho aí no YouTube. O Antônio, ele faz muita coisa e uma delas, fazer essa placa de promoção que ficou muito legal, muito fácil. Dá uma conferida lá que ele entende das coisas também. Agora eu vou mostrar a precificação aqui por dentro. O Scalp, é o mesmo que está na plaquinha de fora. Eu imprimo aqui uma, para dar um destaque, uma maior. No Café Canecão a mesma coisa, precinho, para destacar. O leite em pó, então tem que ter uma lá na sua porta. E uma aqui na prateleira para o cliente saber que é aquele produto que está ali na entrada da sua loja. Aqui na ilha também eu coloquei o hambúrguer ali, aquele lanche que está pronto. Só que está ali congelado também, está em promoção. Coloquei aqui a plaquinha. E a ideia é que toda loja esteja bem abastecida para que a promoção vale a pena. Se não, você... Se sua loja não tiver com as mercadorias todas ali, você vai vender só aqueles produtos de promoção. E não é isso que você quer. Você quer atrair. Você quer que esse produto seja a isca para você atrair os clientes para comprar outras coisas. Então, para você fazer promoção assim, você tem que ter abastecido a sua loja. Tem que ter bastante outros produtos que são aqueles que vão ter margem. Não adianta você só ter esses tipos de produtos que estão na promoção. Aí o cliente vai procurar outros produtos complementares. Não tem. Aí você pode perguntar, mas faz sentido fazer essa promoção? Se você tiver mais produtos na sua loja, estiver bem abastecida, faz sim. Porque a pessoa vai acabar comprando aquele da promoção. Mas também vai levar outros produtos que estão com margem. Então, funciona desde que você tenha outros produtos para complementar a compra do cliente. Se você só tiver aqueles produtos ali, vai ficar difícil. Porque você vai vender só aquele e aquele está com a margem baixa para poder atrair. É chamado isca. E a ideia é ter 12, no mínimo, de preços para colocar. Se acaba algum produto, você tira e coloca outro. Eu coloquei aqui, presunto sadia, coloquei hoje. Porque acabou um produto que estava na promoção. A ideia era 12. Antigamente eu não colocava 12. Aqui eu estou com 10, se eu não me engano. 10 ou 9? Acho que estou com 9 fraquinhas. Ainda falta mais 2. Eu não coloquei porque está faltando ainda acrílico que eu vou comprar. Aí eu aproveito o marketing das redes sociais para falar que estou com a promoção. Mando no WhatsApp, mando no Instagram. No Instagram não é para ensinar mercadinho. No Instagram é para vender. Então me acompanhe lá nas redes sociais do Instagram. É Mercado Franca. Procura lá que você vai ver minha cara. Eu faço para vender. Então eu estou aproveitando as redes sociais e fazendo divulgação. Aproveitando essas promoções. E tem relatos de clientes que falam. Ah, vi tal produto, vim aqui. Mas você acha que ele só leva produto? Não, ele leva mais coisa. Então a pessoa vem comprar aquele produto de promoção e acaba levando as outras coisas. Então eu achei interessante. E a ideia é ter 12 placas, no mínimo. Antigamente eu não colocava essas 12. Eu aprendi com um grande player lá. Que é o Leandro Rosadas. Eu peguei essa sacada dele e vou aplicar aqui. E achei interessante passar para vocês aí também. Estarem fazendo. Você pode falar assim, eu não tenho impressora. Então você pode usar a lousa ou também ir em uma papelaria e pedir para... Papelaria não. Ir em algum lugar que imprime e pedir para eles imprimirem essas plaquinhas para você. Porque você tem que sempre estar fazendo algo para inovar. Sempre tem que estar inovando. Não importa o que seja, você tem que inovar. Nosso ramo, qualquer ramo, você tem que ter inovações. Por isso que os produtos, você pode ver que eles sempre estão trocando de embalagem. É para chamar a atenção. É para inovar. Apenas para isso. Chamar a atenção do cliente para não cair naquela coisa, naquela rotina. Apenas para a atenção do cliente para não cair naquela coisa, 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 Tchau, tchau.